Aqui é do blog Visão Surubim, estamos aqui com o seu Antônio Barro. Seu Antônio Barro que já foi prefeito da cidade de Surubim há 12 anos atrás e está sendo homenageado hoje com o título cidadão. Seu Antônio, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa sua alegria de poder estar aqui na cidade de Vertente do Lério e sendo homenageado hoje com o título cidadão. Blog Visão Surubim, boa noite. Boa noite, cara. É realmente, hoje estamos aqui para dar cumprimento ao título de cidadão do Vertente do Lério em que hoje está sendo entregue esse título. Com certeza, nós estamos aqui no local que é exatamente a escola José Batista de Souza que foi construído na minha administração e o povo do Vertente do Lério. Através da sua Câmara de Vereadores, o prefeito do município, na época do prefeito, deram toda a importância ao que eu deixei realizado no meu mandato do Vertente do Lério. Isso é um eixo de entusiasmo, de alegria, de satisfação. E temos muito, muito ainda, aliás, os que hoje atuam na prefeitura, tem muito o que fazer, porque nota-se claramente que o Vertente do Lério está crescendo, porque tem sido administrado por pessoas que sabem cuidar dos seus compromissos eleitorais, as promessas de campanha. Então, estamos aqui para ter tudo isso dentro da melhor maneira possível. Eu e outras pessoas homenageadas, estamos aqui, com certeza, satisfeitos, porque é uma coisa que tivemos que merecer dessa população importante aqui para a nossa região. É uma satisfação, o senhor Antônio Barro, saber que o reconhecimento desse, de cidadão, o reconhecimento de quem fez alguma coisa pelo município, é muito satisfatório as pessoas reconhecerem isso aí, né, senhor Antônio? É, isso é o que deixa nós, que passamos por essa fase de administração do município, na época, do prefeito Sorumim, então, dá alegria, realmente, depois de 40 anos que eu deixei a prefeitura, aliás, que assumia a prefeitura, fazia um pouco mais de 30, e Verdito Velho foi o distrito que mais me deu atenção. Por ocasião da solenidade, vai ser lido aí, inclusive, as minhas eras já chegam, e isso já nos conforta, porque isso é a prova da gratidão do povo para aquelas pessoas que fizeram alguma coisa por cima. Então, eu só posso dizer aos habitantes do prefeito Velho e à Câmara de Vereadores, dá a minha alegria, dá o meu agradecimento de coração por esta homenagem que eu vou receber logo mais. O blog Visão Sorumim também me agradece pela sua participação e deixa aberto para você acrescentar ou fazer seus agradecimentos finais. Eu, Carlos, agradeço ao blog Sorumim porque é um veículo de transmissão para a região já bastante conceituado. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que vocês do blog Sorumim dão a mim nesta ocasião. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, senhor. É bom que o senhor ouviu. O senhor Antônio Barros é este efeito de sumir, acompanhado de sua esposa, Dona Clóris Barros. Ele tem muito orgulho de sua cidade, com a forte atividade por ter ajudado a se desenvolver. E isso iniciou na vida de comerciante e se deu bem. Porém, sentia que a política tinha certo atrativo. Espirar em seu pai, José de Sousa Barros, que foi eleito vereador e assumiu a presidência da Câmara Municipal de Sorumim no período de 1951 e 1952, e a exemplo do geridor, como sofrente Antônio Barros, assumiu a vaga de vereador na Câmara Municipal de Sorumim dos Anos de 1958 a 1961, deixada pelo doutor Luiz Bota, que havia falecido. Ao mesmo tempo em que asnecia a valiança no ano de 1956, começou a trabalhar no Serviço Público Federal como fiscal do Instituto e aposentadoria em pensões dos comerciários antigo IAP. Por seu presidente INSS, sendo nomeado pelo seu primo deputado federal, doutor Estássio Souto Maior, já falecido por quem nutre uma eterna gratidão. No dia 6 de junho de 1958, deixando a profissão e política, casou com Clóris Barbosa Barros e, com dedicação exclusiva à família, tiveram quatro filhos, José Hélio, Siriane, Maria, Luiz Hélder e Antônio Barros Filho. Em 1976, voltou à política como candidato a prefeito de Sorumim, depois de ter derrotado em aceitar o desafio, cedendo, no entanto, diante dos argumentos em que ele seria útil aos destinos de sua terra. Então eleito prefeito de Sorumim, governou o município de 1977 a 1982. Vamos receber o mais novo filho da terra de Vertigo do Velho, o senhor Antônio Barros. Eu convido o prefeito de Vertigo do Velho, o senhor Renato Salles, para fazer entrega do título de cidadão ao nosso novo irmão, senhor Antônio Barros. O senhor Renato Salles, para falar com o nome do governador de Águia, o seu estudo, o ex-presidente do Instituto do Vincenio, Antônio Barros. Obrigado, senhor Antônio Barros. Boa noite a todos. Eu gostaria de dar um esclarecimento de isso. Em virtude de uma forte gripe que Antônio Barros, meu marido, teve, então ele não está com condições de falar muito, apesar que ele estava até se recebendo, entendeu? Então, queria dizer a vocês, gostaria de dizer que as palavras minhas são palavras dele, de Antônio Barros. Excelentíssimo senhor Renato Lima Salles, digníssimo prefeito de Vertigo do Velho. Excelentíssimo senhor Eleonaldo Barbosa Luiz, vice-prefeito de Vertigo do Velho. Excelentíssimas autoridades presentes, vice-governador de Pernambuco, Raul Henrique, excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do Estado, doutor Nilton da Mota e Silveira, e excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de Sorumim, doutor Joaquim Francisco Barbosa. Ilustríssima senhora França de Lima, presidente da Câmara de Vereadores de Vertigo do Velho, senhores vereadores aqui presentes, demais autoridades, minhas senhoras, meus senhores, boa noite. Inicialmente, quero me dirigir a todos que aqui se encontram presentes, nesta memorável noite, especialmente aos habitantes da querida cidade de Vertigo do Velho, expressando a minha gratidão, o meu orgulho de ter sido convidado, a fim de receber o título de cidadão de Vertigo do Velho, desse município. Lembro-me que, quando o prefeito de Sorumim, despertou-me a vontade de vir em nome, várias vezes, observar qual ou quais os trabalhos que esse distrito de Sorumim, na época, necessitava para o seu desenvolvimento, para a sua melhoria, consequentemente, para o seu grupo. conhecendo as suas necessidades mais pregentes, resolvi me beneficiá-la por vários trabalhos que tanto merecia, visto no melhor desempenho, consegui-me pedir uma vida melhor a esse, repito, povo querido desse município, que sempre fez parte os meus planos de trabalho na minha gestão. Quero me permitir, por prazer, ao autor do projeto, Daniela Pereira de Almeida, à eficiente Câmara de Vereadores desta cidade, pela votação em prol do título de cidadão que não é dentro do reino. A minha pessoa, agradecendo com orgulho o reverendo Pinto, aproveito com alegria a oportunidade, a fim de lembrar pessoas que foram sempre meus amigos, pertencentes a Câmara de Vereadores da cidade de Suluvim e habitantes desse município na época do meu contato. João Dias de Salles, João Marinho Mateia, até o Xício Saraiva, outras pessoas amigas como Ildefonso Saraiva, José Augusto Saraiva, Pino Valentim, Severino Salles, Dona Nezinha, Nazinha e Saudosa Memória e o vereador Gerardo Francisco da Silva, entre outros. Gostaria de mencionar as obras aqui realizadas na minha administração quando prefeito de Suluvim. Passagem molhada no Rio Cayaí, no povo lá do Vitão Loura, poeira no tambor, açudes restaurados, gambá, tambor de baixo, chão do pavão, estrada, em convênio com a Secretaria de Transportes, ligando o Sulupim à vertente do lério e toda a sua extinção, perfuração de dois poços artesianos em tambor, eletrificação rural no gambá, calçamento na rua capital no ex-de-França, na educação, escola José Batista de Souza, na época, na sede do distrito, escola em caixada de França, e escola no jardim, todas hoje no ensino fundamental, saúde, posto de saúde na sede do distrito, foram, como citamos, trabalhos executados na gestão, com amor e carinho, pois esse povo bom e vertente do lério, mereceu e merece, após removerar, rememorar os trabalhos, aqui executados, na minha gestão em Sulupim, sinto-me satisfeito e orgulhoso por tudo que com a graça de Deus pude deixar aqui em vertente do lério para a população que sempre fez por onde mereceu, mais uma vez, a minha gratidão e o meu abraço, sinto-me orgulhoso e alegre, repito, de ser cidadão Antônio Barros, presidente-prefeito do Sulupim. Com as palavras de Dona Clóvis Barros, expulsa o homenageado novo cidadão desta terra o senhor Antônio Barros, com indicação do então vereador Daniel Pereira de Almeida. Renato, cumprimento do blog Visão Subir e também do Paranormal de Vídeo também das redes sociais e o blog do Sérgio D'Amaz.